Premonição 4 Eu acho que Premonição é a saga de filmes que tem as aberturas mais longas. Elas dão spoiler da morte dos personagens. Eu aqui achando que era de terror. Graças a Deus é só Fórmula 1. Vem aqui esperando ver um acidente. Por que as protagonistas são sempre brancas e gostosas? Brancas eu não sei, mas elas são gostosas porque geralmente quando o filme é ruim, ele tem que te prender de alguma forma, né? Então essa é a forma que eles usam pra te prender. Oxi, é assim? Pegou o bagulho do cara e foda-se. Oh, essa mulher não fez Flash, não foi? Flash The Boss. Agora ela tá aí em premonição. Lá vem a favela. Filho da puta. Lá vem a favela racista do caralho. Espero que seja o primeiro a morrer. Oh, é sempre um efeito em escala, tá ligado? Tipo, o óleo cai, o óleo vai pra uma pista. Ah lá, vai ser por causa desse carro aí. Você sentiu alguma coisa? Agora, vem aqui. Xiii, meteram o dedo no... Sei lá, eu acho que eu senti um negócio encostando em mim. Eita! Tá porra! Eita, o racista foi partido ao meio. Bem feito. Essa trilha sonora pareceu no Chaves. Ufa, tropa. Ufa, era só um sonho. Era só uma premonição. Mas disso todo mundo sabia, né? Sempre é assim em todos os filmes. Pô, ele ainda tá suave, tá ligado? Você já tava lá fora faz tempo. Sai daí, galera. Deixa o cara sair, porra. Eita! Olha o pneu agora, olha o pneu. Agora, agora, agora! Ai! Oh, cara. É engraçado, velho. É engraçado. Esse 3D tá muito engraçado. Será que a gente pode deixar todo esse assunto pra lá? O cara, literalmente, teve uma premonição de todo mundo morrendo. Pediu pra algumas pessoas saírem lá de dentro. E por isso, algumas se salvaram. E ele quer esquecer essa história. A gente tem que dar nossos pêsames àquelas pessoas. Que pessoas? Pessoas que não tinham um X-Man com eles pra mandar sair do caminho? Um X-Man. Tá, tá. Eu gostei, gostei, tá? Nos outros filmes, quando a galera tinha uma premonição, a polícia meio que ia atrás, tá ligado? Tipo, como é que tu sabia? Que porra aconteceu? É interessante até tirar essa parada de polícia, porque a gente já viu nos outros filmes, mas também não faz sentido ele saber das paradas, saber de tudo. E a polícia não procurar nada sobre ele. Mas nos outros era mais suspeito. É, exatamente, porque ele... É, ele não tinha como fazer nada. Ele tava, sei lá, parado no banquinho, até que um carro chegou e pum! Eu queria ir atrás dela, mas você... Eu sinto muito por sua perda. Ixi, é verdade, tá? Apesar dele ser racista pra caralho e merecer morrer, ele tá meio certo nessa aí, porque ele tava querendo buscar a mulher e o segurança não deixou. A senhora vai chegar, macaco. Filho da p... E o segurança é duas vezes o tamanho dele. Se eu fosse segurança, eu dava uns cascudos nele. Ixi, então ela vai morrer com alguma coisa furando o olho dela, né? Será que é isso? Clark, qual é o remédio pra racista? Bom, eu acho que a gente vai ver agora qual é. Não sei. Vamos ver. Filho da mãe, eu vou queimar você. Oxe, qual que é a brisa desse cara, véi? Cavar um buraco no quintal do cara assim, do nada? Essa música é boa. O que é que ela diz? Ah, Por que não podemos ser amigos? Aí, ó. Essa é a tradução. Por que não podemos ser amigos? É tipo... Um branco, um preto, um é racista pra caralho, aí a música combina. As músicas de premonição sempre tem alguma referência a alguma coisa, tá ligado? Por isso eu pausei pra ver. A racista realmente morreu queimado. Bem feito. Ô, boy, o cara foi matar o outro e ele acabou morrendo, tá ligado? Ninguém fez nada e ele simplesmente morreu. Eita! Caraca! Para, Clark, meu pau tá duro na sala. Qual é, cara? Eita, porra, as visões da Wave, hein? Bom, sai a comida pra mim, por favor. Vazou o Clark machista mandando a mulher pra cozinha. É não, pô. Tem que fazer a minha comida, né? Eu pedi na humildade. Mano, que agonia. Que essas cenas dão. Essa mulher tá trabalhando com muita má vontade, boy. Ó, esses ventiladores assim, na minha escola tinha. E eles realmente ficavam assim, os de lá, ó. Que eram mó velhos, aquela porra. Eu não sentava embaixo nunca. O som do ventilador pocando e ninguém liga. Exatamente. A porra do ventilador quase caindo, fazendo muito barulho. E ninguém nem sequer olha pra cima, cara. Vai, mãe. Corregou na gozada os moleque, ó. Bom, pelo menos pro ventilador ela não morreu. É agora. É agora. Tem muito espaço atrás dela, ó. Eu acho que é agora. Você... Ava! Ava! Que física é essa? Eu acho que isso não mataria alguém não, hein, boy? Eu acho que isso não mataria alguém não. Só acho. Vai tomar no cu, Isaac Newton. Cadê a física, porra? Cadê a física? Eu acho que no máximo, ela ficaria com o olho roxo com aquilo ali, porra. Mas porra, como é que uma pedra atravessa o olho da mulher? Se bem que o protagonista do primeiro filme morreu por um tijolo, né? Um tijolo. Então, não tem do que reclamar, cara. Se a gente chegou até essa altura do filme, a gente tem que aceitar tudo. Lá se foi uma mãe gostosa. Lá se foi uma mãe gostosa. Esse cara é igual os moleques do chat aí, boy. A gente pesquisou na internet sobre premonições, visões, sinais. Ai, ó. Ai, ó. Famoso Google. E se tá no Google, é verdade. Alguns dizem que a cadeia pode ser quebrada. Alguns dizem. Quem disse que todo mundo morre na porra desses filmes? É, e todo mundo ficou assustado. Vai te matar se você for sensível? Desabafo é pra maricas. E vou fazer o que faço de melhor. Vou fazer sexo. Ah, lá. Mandou a real. Tá certo. Meu personagem favorito é ele agora, viu? Esse cara tá no chat, 100%. É, ele tá aqui. Eu tenho certeza. Apareça. Saia do fake. Está aqui. Nossa, é muito estranho ele tendo essas visões do nada, boy. Não é só uma premonição como no começo do filme e da maioria dos outros filmes. Ele fica tendo visão o resto do filme inteiro. Pro filme ter um artifício de roteiro pra seguir, tá ligado? Memória de elefante. Exatamente. E olha que ele tava desesperado, tá? Tá em choque. A mulher tá em choque. Sua vida tá correndo perigo. Eu acho que você vai morrer. Imagina um cara chegar em tu metendo essa. Vai morrer agora esse cara, né? Por pouco. Oh, é muito bom que sempre antes de matar, a morte faz meio que uma pegadinha, tá ligado? Vamos ver como é que ele vai morrer. Ah, vá. Pelo amor de Deus, cara. Isso é impossível, cara. Parece a cena do Resident Evil dos lasers. Sendo que essa tá pior, porque laser pode ser que corte, né? Mas isso aí, pô, como é que o cara simplesmente é cortado em um monte de pedaços? Chegamos à conclusão que esse é o pior até o momento, né? Pô, esse quarto filme, ele é bem fraco, hein? A maioria é mais ou menos, mas esse aqui tá fraco, hein, cara? Ou não, tá ligado? Se você tiver vendo pra rir, pra tirar onda, que é o que eu geralmente faço, eles ficam bons. Mas se você tiver olhando seriamente assim, ele vai ficar ruim. A parte dele, ele fez, não foi? Esse cara é meu ídolo. Gozou e tá empurrando o mole. Nossa, eu lembro de ter visto essa cena, cara. Eu lembro. Depois que eu vi essa morte, eu fiquei morrendo de medo desses ralos de piscina aí. Mulher dirigindo. É verdade, se fosse homem, não morria aqui, não. Tenho certeza. Abri a janela, tava fora de questão, aparentemente. É, essa galera é muito burra. Não vou nem procurar pensar em nada. Ah, lá é foda, né? Tem um monte de gente na piscina, mas ele vai ser o único a entrar e morrer. Vai morrer sendo sugado pelo cu, ô. Essa é a melhor morte desse filme pra mim, pô. Na moral. Ninguém percebe nada, isso é impressionante. É foda! E a água da piscina é transparente, tá ligado? É transparente, dava pra ver facilmente. É isso, cara. O cara morreu tendo o cu chupado. A maior chuca de todos os tempos, né? Se a gente ficar junto, fica mais fácil a morte pegar nós dois. Ih, assim? Terminar com o cara do nada? Acho que ela só tava querendo uma desculpa, hein? A gente acha que conseguiu quebrar a corrente. Ele se matou? Pelo que vimos no filme passado, não dá pra se matar. Porque o cara tentou se matar, o ateuzinho. Tu, tu, tu e a bala não saía. Vamos ver se os filmes vão se contradizer assim mesmo, tá ligado? Ah lá, pelo que parece, não morre, tá ligado? A morte não deixa você morrer. Ou seja, até se ele se jogar da porra de um prédio de um bilhão de andares, vai acontecer alguma coisa que ele não vai morrer. Salvar a Janet pode ter destruído a lista. Lá vem ele de novo com esse papo de destruir a lista. Quando o filme é vagabundo, ele joga 3D na sua cara a todo momento. Olha lá, olha lá. Bom, acho que eu devo... Foda, né? Geral morrendo e eles comemorando. É foda, aqueles acham que estão livres. Xiii! Olha a morte dando dica. Alguém vai morrer afogado? Eita, que cobra foda! Isso aqui tá pau a pau com um anaconda 3 e 4, tá? Gatado entre os entulhos. Iiii! Ou seja, se alguém foi salvo e não morreu, não era a vez deles. Então não quebraram a porra da morte e a morte ainda vai continuar. Por acaso, você tem ideia? Quantos de vocês eu matei na Coreia? Que velho filho da puta! Acho que o chinês fez isso de propósito, hein? Xiii! Goteira é o SUS, o cara tá no SUS. Ô, mano, papo sério. Um dia desses eu fui aqui no hospital da restauração, em Recife. Tava tipo assim lá. Que lugar horrível do caralho, boy. Não recomendo ninguém ir. É horrível, horrível, horrível. Ah, que morte de merda. Minha esposa dizia que... Iiii! Olha a câmera! Essa câmera larga. A câmera deu espaço. Significa que é hora de alguém morrer, hein? Maneira... Ah lá, é muito manjado, cara. É muito manjado. A câmera nesse filme, ela sempre dá uma afastada. Ela deixa um espaço longo assim, pra realmente acontecer a coisa atrás, tá ligado? Eu acabei de ter uma premonição. Agora eu tô fodido. Ufa! Era só trollagem, né, galera? Da morte. Então será que todas as vezes que a gente já passou de morrer, tipo que a gente já passou por alguma coisa perigosa, foi uma pegadinha da morte pra gente? Você acreditaria em uma premonição? Pô, mano. Se a pessoa já passou por um monte de mortes anteriormente, que foi por uma premonição, e alguém diz que tá tendo outra, que tá sentindo outra, o mais lógico é sair, né? Não, não, eu não posso continuar com isso, tá legal? Vocês dois são loucos. Ah, essa daí tem que morrer. Tem que morrer. Tudo bem, não há motivo para pânico. Fiquem calmos. Não há motivo para pânico. Esse cara é muito foda. Tudo bem. Caralho, vamos matar a mulher assim mesmo? Tá parecendo um déjà-vu. Ah, mas tá de sacanagem. Filho da puta. Dessa vez eu fui pego, tá? Fui pego. Aí, porra. Agora deu certo, né? O cara soube manusear o pau, hein? Duas semanas depois. Duas semanas depois. Isso é meio que o tempo que a morte tira folga, tá ligado? Tiram as férias, e aí eles morrem, como em todo final de filme. Você salvou muitas vidas, sabia? Eu só tava no lugar certo na hora certa. Sabe muito. Ele sabe muito. Tem que comer as duas como recompensa, no mínimo. Eita! A maldita câmera larga. It's coming. Ela está vindo. Olha esse fundo verde atrás deles, fodido. Vai ter alguma morte agora. Fudeu! Optimus Prime acabou com todo mundo. É isso, tropa. Próximoisto. Obrigado.